E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje vamos estar montando uma carreta aí de recorte a laser pra um mini Iveco Highway Será que tem carreta de recorte a laser pra Iveco Highway? Tem sim, eu vou mostrar pra vocês Chave que chave, já se inscreve aqui no canal e deixa o like Ativa o sininho que ajuda demais e bora pro vídeo, valeu! É isso aí, pra quem tava com saudade do mini Iveco Highway aí no canal, queridinho da galera Estamos de volta Esse aqui eu acho muito bonitinho ele A gente fez ele num processo simples de customização, só baixamos a frente Aqui demos uma encurtada no eixo traseiro Eu acho bonito a cor dele, é um vermelho original, não foi pintado Eu acho bem bonito essa cor aqui dele Mas enfim, a gente vai montar uma carreta pra Iveco Highway, tá? Serve certinho nesse daqui É um kitzão que veio lá do meu amigo Romário Miniaturas Não é jabá, ele me mandou essa carreta pra mim montar E eu resolvi montar em vídeo aqui junto com vocês Vamos ver se vai dar certo Por isso que a gente vai ter que testar Ele disse que é pra testar, ver se vai dar certo O tamanho dela aqui Essa aqui provavelmente seja um granel, tá? Ela é três eixos Tem umas rodas aqui também, ó, que ele mandou Só que tem que cuidar os cubos, tá? Eu tinha dois cubos de tração aqui Eu acabei usando dois cubos de carreta em outra carreta E só sobrou esses dois de tração Então ignorem isso, tá? O cubo aqui depois eu troco por outras rodas Quando vier mais lá do Romário Então essas rodas aqui são na escala 1 barra 30 Elas cabem certinho nas carreta A casa certinho É a roda certa E ela fica do tamanho das rodas do Iveco Highway Ou SUA, enfim, olha só Fica certinho, mano Ela é do tamanho certo Pro Iveco Highway Do tamanho das de plástico Bom, bora lá Vamos abrir o kitzão então Vamos ver o que que vem aqui O kit é básico, né, mano? Isso que veio aqui em cima é um chassi Deixa eu desprender aqui Isso aqui é de outro recorte Mas enfim, olha O kit de recorte a laser Ele é muito simples, né, mano? A maioria das vezes é só você colar e pintar Mas nem muitas vezes é assim, né? Que nem aqui, olha Não vem os risquinhos do chassi Então é bom fazer com o estilete, né? Marcadinho Olha só Aqui veio o chassi então Certinho, né? Três eixos Aqui mais uma coisa que eu esqueci de falar Quando você usa roda 3D É bom você ter um raio de bicicleta, né? Que daí você coloca aqui, olha, na roda Encaixa ela aqui, olha Fica certinho, né, mano? Isso aqui eu comprei numa loja de bike aqui, mano O cara me vendeu um pacotão usado desses raios Por 10 pila Bem baratinho Bom, bora lá Vamos abrir aqui então Cara, esse recorte aqui faz tempo que tá aqui em casa, mano Deve fazer uns 6 meses que tá aqui guardado E só hoje que a gente vai montar em vídeo aí Foi só hoje que sobrou um tempinho Vamos ver É, é do granel Eu achei que ia ser baú Por isso que eu falei que não tinha certeza Vamos abrir aqui Vamos tirar todas as peças É peça pra caramba, hein, velho Olha só Pro cara se perder aqui é dois toques Começando por essas travinhas aqui, ó Tem gente que não sabe Isso aqui serve tanto pra um 32 Tanto pra um 30, tá, mano? Se você estiver assistindo aí Essas que tem um chanfrinho tortinho assim, ó Isso aqui vai no meio do chassi, tá? É a barra que vai no meio do chassi Vai encaixadinha É bom que já vai separando Aqui, ó É o step É pro step Eu lembro a primeira vez Que eu recebi o corte laser Eu não sabia nada, mano Eu não sabia nada Onde ia as peças Essa que vem furadinha É a quinta roda Que vai lá no meio do chassi Onde você bota o pino aqui Pra encaixar Lá na carreta, tá? Ó, já vai Já vai pegando a dica aí, mano Já sei decor, velho Você tá doido Essa daqui é uma pecinha Que vai em cima do step Vocês já vão ver Ó, outra pecinha no meio do chassi Aqui é barra ciclista Ó, barra de ciclista aqui também Ó, isso aqui é para-choque Isso aqui é outra ripinha Que a gente já vai ver Isso daqui, não lembro Isso daqui é do step Cara, é muita pecinha, hein Vamos tirar aqui Aí, ó Já tiro o papel pardo Deixo ele ali no fundo Aqui, ó Nossa, é muita coisa, hein, mano Aqui, ó Tem duas tiras Eu vou ter que ver pra que Que é essas duas tiras aqui, velho Não lembro Já avisei que vai dar merda isso Aqui é a parte de trás A carreta, né Você cola lá atrás Essa daqui parece Um modelo Rodoforte, velho Ó, nunca montei Carreta Rodoforte O meio do chassi Aqui é da barra do ciclista Essas travinhas Que são assim, ó Em retângulo É tudo barra de ciclista, tá? Barra ciclista Aqui, ó Que tem um chifrinho do lado Que é barra ciclista também Barra ciclista Nossa, quanto barra ciclista aqui, mano Aqui o Romário tem medo Que o ciclista se peixe No meio da carreta, hein Você tá doido, mano Aqui a parte traseira, então, né Aqui o peito da carreta Que não veio marcado A gente vai ter que marcar no estilete E as tampas laterais aí, então, ó Nossa, tem peça pra tudo que é lado Aqui as tampas laterais, ó Muito simples e básico de montar E aqui é o fundo delas E o assoalho Beleza? Deixa eu organizar tudo aqui Aí, ó, tropa Deixei separadinho aqui já O chassi Todas as ripinhas retas aqui, ó Que são os barra ciclista O para-choque A traseira aqui A parte da lanterna Todos os triânguloszinhos aqui Que vai ao suporte do barra ciclista Aqui o meio do chassi Aqui o engate E aqui as três pecinhas aqui Do porta-step Beleza? Bem facinho, né, mano? Depois que separa ali Fica bem facinho de se localizar Bom, a gente começa montando o chassi Isso, lembrando, vale pra qualquer tipo de carreta, tá? Em escala Um 32 Ou um barra 30 Que é a que a gente tá montando A única coisa é que ela é feita um pouquinho maior Mas as peças são as mesmas Olha só Essa pecinha do meio do chassi Ela vai aqui, ó Olha só Mas vocês tem que cuidar Porque ela tem um lado que fica mais alto, ó, mano Se você botou E essa parte ficou mais alto que o chassi Você vira ela pra baixo, ó Ela vai ficar certinha Tá vendo ali, ó? Porque daí Se não, na hora que você for colar o assoalho Da carreta Ele vai ficar torto, mano Porque ele não vai encostar aqui, ó No chassi Porque essa peça aqui tá mais alta, ó Então ela tem uma diferença de altura aí sim, ó Tá vendo ali, ó? Em cima aqui, ó Tá vendo quando ela é mais alta? Aí você vira ela pra baixo E cola todos aqui, ó, mano É bem básico, ó Só passa o pinguinho de cola Até que bonde No furinho aqui, ó E vai colando Todas aí Eu vou fazer rapidinho aqui Pro vídeo não ficar Muito longo Pois bem Depois de coladas as pecinhas Você só vai encaixar o outro lado Do chassi Olha só Como é fácil E só colar aqui de novo Passar um pinguinho de cola Ah, passa por dentro Que fica melhor, né, mano É melhor não colar agora Tipo, não passar o pinguinho de cola Nesse chassi Na hora que encaixar Senão ele vai empenar aqui na travinha Vai ficar ruim Cuida também na hora que você encaixar o chassi Pra não ficar com o desenho virado pra dentro, tá? Tem que ficar virado pro lado de fora Inclusive aqui eu já fiz a marcação com o estilete, ó Aonde teria que vir o risquinho aqui Tem uns recortes a laser que tem Outros não, tá? Eu fiz aqui no estilete, ó Dá pra você fazer aí no seu No para-choque eu fiz um aqui E outro aqui Imitando o chassi de verdade, ó Aqui, outro aqui Fiz um aqui Aqui, ó Aqui, aqui Aqui Assim, reto Virado Ó Viu como é facinho, mano? Depois de pintado aparece mais Agora quando tá o MDF cru não aparece muito Beleza? Depois de montado o chassi a gente vai pro porta-step Aqui temos três pecinhas fundamentais do porta-step Eu gosto desse daqui que ele é o mais simples de todos Não é aquele lá que tem quatro perninhas Que é muito chato de montar Ah, fica descolando É muito ruim de prender a perninha Esse daqui é o melhor que tem Porque ele é muito simples, ó Você só vai colar Essa pecinha aqui Deixa eu até pegar um pouquinho de cola Passar um pouquinho de cola aí, ó Bem aleatório mesmo E você só vai colar essa pecinha dentro da outra, ó, mano Dá pra você firmar na mesa aí pra ficar melhor Olha aí, ó Você firma na mesa aí, ó Pra ela encostar bem Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó Onde tem o risquinho no meio E você vai colar bem certinho com o risquinho, ó Bem no meio ali dessa peça Tá vendo? Olha só como é fácil, ó Você só vai colar ali, ó Bem no meio onde tá o risquinho Você vai deixar o risquinho bem no meio da pecinha aí Cara, é muito fácil montar esse corte a laser hoje em dia, né? Você é louco, mano Hoje em dia qualquer um monta uma carreta Port-step tá pronto Só falta posicionar ali no chassi depois que a gente botar o assoalho Então, aqui vai uma peça que é opcional, né? Que é o barra ciclista Você coloca ele aqui Muitas vezes ele atrapalha na hora que você vai botar uma geladeira, uma caixa de cozinha Que nem aqui, ó Provavelmente não caba uma caixa de cozinha aqui E uma geladeira Porque, ó, aqui suponhamos que Aqui tá supondo, né? Pra ter três barras E geralmente aqui vem a caixa de cozinha e a geladeira Mas mesmo assim eu vou colar Porque daí por mais que eu corte Já tampa os furinhos aqui, ó Que tem no chassi Aqui é muito básico também Você vai passar um pinguinho de cola aí, ó Eu passo bem grosseiro mesmo Porque depois eu lixo, tá, mano? Pode ficar tranquilo Tem que lixar também o chassi um pouco Pra tinta aderir melhor Deixa eu pegar aqui Tem um amigo meu, Amorim Ele deu a ideia de passar selador pra MDF Diz que tem a venda, mano Você passa com um pincelzinho Até uma dica pra quem tá assistindo aí Eu não sabia Eu vou dar uma pesquisada uma hora se eu acho E trago pra vocês e vejo se vale a pena mesmo ou não Diz que é bem melhor, mano A tinta pega bem na peça Fica top Tenta deixar alinhadinho Não deixar ali torto Que fica show de bola Aí, tropa Pra colar o assoalho Vocês tem que medir um do lado do outro, tá? Pra saber o que é tampa e o que é assoalho E é muito fácil Você vai colocar uma do lado da outra E a que for mais comprida Ela vai dar essa diferença aqui, ó A que for a mais comprida Você usa pro assoalho, beleza? Que daí ela é mais comprida Senão vai ficar faltando um dente ali Na hora que você for montar Então, pra ficar fácil na hora de colar o chassi Pra ele não ficar muito torto assim, ó Só pra gente pegar uma base Eu peguei uma régua E marquei assim, ó Dois centímetros De cada lado aqui, ó Eu marquei assim, ó Dois centímetros aqui Dois centímetros aqui também E dois centímetros nos cantos Porque daí eu consigo deixar o chassi Bem alinhadinho no meio dos riscos, ó Por mais que não fique certo no risco Mas eu deixo ele alinhado nos riscos Na hora de colar, olha só Tem que deixar ele bem no meio de ambos os riscos Até lá no final, ó Bom, pro MDF aderir melhor Porque essa parte preta é bem chatinha De grudar e de pintar Você passa uma lixa, tá? Não precisa lixar muito Mas você dá uma lixada Só pra quebrar o... A madeira cru que ela vem Antes de colar, tá? Depois aí é muito básico, mano Eu vou fazer em off aqui Só pra mim não deixar torto Mas é muito simples Vocês vão fazer alinhamento ali Na caneta E depois vão fazer uma tira de cola, ó Fazer uma tirinha de cola De fora a fora em ambos os chassis E depois só colar ali Onde a gente marcou no chassis É muito simples, né, mano? Você tá doido? Agora é a parte mais chatinha, hein, mano? Tem que deixar alinhadinha, hein? Você tá doido, mano? Boa, boa, família Enquanto seca o chassis Você vai colando aqui As tampas laterais, tá? A tampa lateral Você tem que ter o cuidado Pra não fazer a cagada Que eu fiz aqui, ó Eu fiz seguindo a linha aqui, ó Da lateral aqui Eu tô sem as luvas, tá, mano? Porque eu tava colando aqui Rasgou tudo Você tem que cuidar, mano Pra não seguir a linha aqui, ó Tem que puxar ela um pouquinho Mais pra frente Pra ela caber certinho aqui A chapinha de MDF, ó A minha ficou um pouquinho Mais pra dentro, ó A chapinha de MDF Sobrou um espaço ali ainda E acontece que aqui atrás A tampa fica muito pra fora daí Eu vou ter que fazer uma adaptação Pra tampa ficar rente Bom, vocês vão ver ali Dali a pouco O que que eu fiz Mas aqui é muito básico, ó, mano Você vai procurar Onde tem a tarja mais grossa Você vai deixar ela Mais pra fora ali, ó Quase num risquinho Ali, ó Tá vendo? No risquinho da divisa aqui, ó E vai ser ali que você vai colar Aqui na frente também, ó Tem que sobrar um pouquinho Um milímetro Que aqui dentro Vai a tampa aqui, né A gente cola a tampa Da frente ali Da carreta granel Beleza? Aí é muito simples, mano Você passa uma cola Por dentro aqui, ó Passa uma tira de cola Por dentro Cuidando pra não fazer Muito excesso Senão ela vaza pra fora Fica muito feio Na hora de pintar E aí é só colar aí, ó, mano Beleza? Vai sobrar isso aí, ó Que eu falei pra vocês, ó Tem que sobrar um tantinho aqui atrás E um tantinho na frente Ou melhor, aqui a traseira E aqui a frente Beleza? Olha só A traseira também Você faz o mesmo esquema Você pega a tampinha aí, ó E só cola, mano Tenta fazer ela alinhadinha Ó Deixar ela alinhadinha Sem vazar pros lados Cola lá certinho Alinhadinha em cima da tampa aí Não tem erro, né, mano? Olha, mano Depois de colar das tampas laterais É só colar o fundo aqui, ó A gente pega e encaixa Certinho aqui, ó Aí fica mais ou menos Nessa pegada aí Você tá doido, mano? Então, gente Enquanto seca as tampas lá O assoalho e o chassi Já secaram Agora a gente vai colar, então Porta-stepe Aqui eu colei dois steps, tá? Só pra simular aqui pra vocês verem Como é que fica o step colado Mas não precisa colar ele agora Só pra ficar melhor aí A visualização, né? Tanto que tá até torto aqui Colei rapidinho Ó Onde é que eu gosto de colar o step? Onde a maioria das carretas tem Eu gosto de colar eles aqui, ó Perto do molejo traseiro, mano Onde não atrapalha As caixas cozinha Caixa ferramenta Só que eu tô vendo que esse Paraciclista aqui vai atrapalhar também, mano Essa perninha dele aqui, ó Ficou ruim aqui, véi Olha Tenho até que falar pro Romário Arrumar isso daqui, ó Ela ficou muito rente Eu acho que eu vou cortar Essa perninha aqui do barraciclista Pro pneu caber certinho Eu vou cortar ela aqui, ó Vou cortar essa partezinha aqui Só essa curvinha aqui Pra caber certinho o pneu ali Porque senão aqui na frente Atrapalha a caixa cozinha Ferramenta e geladeira, né? Bom, gente Depois aqui é muito simples Eu vou passar um pouquinho de cola Na lateral aqui, ó Do porto sterp Porto sterp E vamos colocar aqui, ó Eu não vou descer ele até o final Vou deixar ele um pouquinho mais baixo Vai ficar mais ou menos aí, ó O porto sterp Da carreta, mano Não vai ficar muito pra cá também Porque vem o paralama aqui da Da carreta, né? Depois também temos aqui Essa pecinha Toda furadinha Muitas vezes a gente Tem bastante gente que tem dúvida Onde que vai essa pecinha aqui Ela fica aqui, ó Bem no meio do chassi aqui na frente É onde você coloca o pino rei Pra engatar na quinta roda Eu gosto de deixar ela um pouquinho Mais pra trás aqui, ó Mais ou menos dois Um dedo pra trás aqui E o bom é que ela tem vários furinhos Então dá pra ir você regulando, né? Onde que você vai deixar o pino rei aí Se por acaso não dá nesse Você coloca nesse, nesse, nesse Enfim Fica mais ou menos nessa pegada aí Lembrando que o pino rei Você coloca ele quando a carreta Tá mais ou menos ali Começando a pegar o tanque do cavalinho, tá? Tipo, ó Quando a carreta Aqui o Iveco Raio não combina Porque ele é muito curtinho Mas num truque normal Um cavalinho truque normal Você tem Quando o peito da carreta Começa a pegar assim, ó Em cima do tanque É ali que você vai marcar Pra botar o pino rei ali Pra fazer o furinho Eu coloco sempre um raio de bicicleta Eu coloco aqui E cabe certinho Aí vai vir essa pecinha aqui também Que é o para-choque, né? Você vai colocar o para-choque Eu confesso que eu não curto muito Esse para-choque que vem Nos recortes a laser Todos vêm com para-choque assim Eu acho ele muito grosso, mano Sei lá Aí tem que passar uma colinha antes, né? Pra fixar ele bem Aqui a ideia é montar ele todo Com as peças que vem No recorte a laser Olha aí Como é que fica com o para-choque Fixo E alinhadinho Coladinho Aí aqui atrás também tem A parte das lanternas Que dá pra encaixar ali Você vai colocar E vai encaixar a lanterna aqui, ó Esse suporte de lanterna Fica nesse vãozinho aqui, mano Já avisei que vai dar merda isso Galera, aconteceu um erro gravíssimo Aqui na montagem Da carreta Recorte a laser Aconteceu um erro grave Eu vi que esse chassi Tava muito fino E muito curto E eu reparei que Veio esses dois filetes aqui, ó De MDF Veio mais alguns aqui Avulso Aí eu fiquei lembrando Isso aí parece me familiar E era mesmo Pra que que serve isso daqui, mano? Pra colar na lateral, ó Ele tem aquele soalho Um pouco mais realista Que ele tem o fundo Você cola ele aqui, ó Na lateral A tira inteira Completa Até lá no final E atrás você coloca Esse pedacinho Que é menor, ó Eu não lembrava Que esse recorte Do Romário Era assim E eu acabei fazendo Caca aqui, mano Eu cheguei em cortar Aqui, ó A lanterna traseira Achei que o Romário Tinha mandado errado Vou ter que descolar aqui Putz, mano Eu vou tentar arrumar Essa pata-choque Vocês vão ver Como é que vai ficar Com os filetes coladinhos Aqui na lateral E com a parte traseira Beleza? Então, tomem cuidado, mano Na hora de montar Prestar atenção Eu achei que era igual Os outros recortes Mas não Por isso que tava muito fino Isso daqui, véi Cê tá doido Então, gente Perdão pelo erro aí, mano Cê é louco Eu não vi, cara Nunca ia imaginar, mano Que a carreta era assim Arrumei já Tá tudo arrumadinho Então vocês vão ter que deixar Desse jeito aqui, ó Se vier um recorte Pra vocês assim É bem facinho Só colar a lateral O problema é que eu estraguei A ripa traseira E o chassi ficou um pouco Pra frente, mano Aí eu vou ter que consertar Isso daí Fazendo um para-choque novo Aqui atrás Mas, enfim Eu posso errar Que não pode errar vocês, né, mano Senão fica complicado Pra vocês consertar Pra mim aqui Como eu já tenho um pouco Da base Eu consigo consertar aí Beleza? Aqui tá tudo certo, então Agora eu vou colar As barras ciclísticas Do lado É só colar as ripinhas mesmo Vou colocar as rodas E vamos ver como é que vai ficar Em cima do highway Será que vai dar certinho Com a medida dele Ou não Eis o mistério Segura o corte Olha aí, ó, tropa Como é que ficou a carreta No highway Eu curti, mano Ficou massa Lembrando que o chassi do highway Tá de plástico ainda, né Ele vai ficar bem melhor Se botar o chassizinho De MDF Que o Romário Vende lá também Ficou muito massa Mesmo assim De plástico, né Fica diferenciado mesmo Olha só, mano Ele é bem comprido, cara É que aí por vídeo Não dá pra ter muita noção Mas é muito grande Não aparenta muito É só duas escalas maior, né É um barra 30 O Iveco Highway Ele é um barra 30 A carreta normal Que a gente monta É um 32 E nossa Ficou enorme, cara Muito grande mesmo Não tá montada, né Não colei aqui ainda Só posicionei pra vocês verem Coloquei as barras laterais Olha o step ali Como é que ficou Olha as rodinhas Na escala um barra 30 Que coisa linda Que o Romário Tem lá pra vender também Isso daqui foi tudo Que o Romário Mandou pra mim Montar em vídeo Pra ver se ia dar certo Ou não E deu certo, mano Só minhas cagadinhas Que eu fiz ali, né Mas de resto Deu boa Eu tenho uma carreta Aqui que eu vou pegar agora Ela é um barra 32 Só pra gente ver a diferença Olha, tem dois dedos Ela é dois dedos Maior aqui na frente De altura, né Também A tampa vai ser bem maior É que essa aqui É tampa baixa Não dá pra ter muita base Mas de altura também Vai dar uns dois dedos Aí a tampa Pra uma granel normal Um 32 Tá então, gente A carreta montada Pro Iveco Raio Deu certinho no tamanho Só que atrás Que eu Dê essa cagada Mas depois eu dou Uma emparelhada ali Eu dou um jeito Só cuidem pra vocês Não fazerem o mesmo erro Que eu fiz Ah, por cima Por cima ela fica Do mesma largura Da cabine Deixa eu mostrar Lá de frente também Só pra vocês Verem se ela não Vai ficar muito curta Olha só Aqui é tudo Tudo na íntegra Igual os caras falam Tudo na íntegra Olha, ficou certinho Que a largura Da cabine Do Iveco Seguindo a lateral Do Iveco Dos dois lados Então a carreta Ficou muito boa Essa daqui Eu vou montar E vou vender Pra quem tem Iveco Highway Ou também Me chama lá no Instagram Se você já quiser Garantir ela Se você tem Um Iveco Highway Na sua casa Sua cabininha de plástico Enfim, ali Completo E quer botar Uma carreta mais realista Atrás Ou melhor Quer que essa carreta Seja do teu Iveco Highway Chama lá no Instagram Beleza? Se não Eu vou montar Ela avulsa mesmo E anuncio lá Pra quem quiser Comprar também Vou ficando nessa Até o próximo vídeo Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse tutorialzão Carreta Granel Três eixos Aí do Highway Ah, lembrando Se vocês querem ver Eu terminando ela também Comenta aí embaixo Às vezes vocês querem ver Eu pintando ela Enfim Comenta aí Que a gente Monta de certeza Até a próxima Valeu pessoal Tamo junto E aí Cuso Mini Truck Tesouro da Favela Tchau 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 Tchau